5 Detalhes Incríveis em GTA San Andreas Se caso você parar com um veículo próximo a membros de outras gangues durante uma missão de carro, esses membros vão começar a lixar o veículo do CJ e isso é um detalhe bem maneiro. Pode ser um detalhe bem simples, mas os NPCs de GTA San Andreas ficam irritados caso você fique importunando eles na rua. Se você usar um óculos de visão térmica em um NPC que você acabou de assassinar, você vai poder ver a temperatura corporal desse NPC diminuindo e esse sem dúvidas é um detalhe bem absurdo. Se você estiver em um carro esportivo, os NPCs do jogo vão parar por alguns segundos para olhar o seu carro. Caso o CJ esteja acima do peso, alguns diálogos adicionais e até mesmo cutscenes alternativas vão acontecer durante a jogatina. E se você curtiu o vídeo, já segue para mais!